Fala galera, estamos aqui na Sociedade Família Grupo de Picitacossauros A gente está aqui na Picitacocity Como vocês podem ver tem vários... Caraca, tá passando um velo ali ó Mas aquele velo que vocês estão vendo ali, ele é mais ou menos amigável Por que eu digo mais ou menos amigável? Porque ele não tá atacando a gente Ele tá passando ali pro lado e pro outro, às vezes dá uma olhada, dá umas mordidas no ar Mas ele não tá vindo aqui, então acredito eu que ele seja meio amigável, meio não amigável Eu vou ficar de olho nele Cadê? Ué? Ih rapá, o cara sumiu Acho que ele foi aqui pra trás Cuidado aí pessoal, fiquem de olho aí no velo Aqui tá minha casinha, esse aqui é o condomínio dos Picitacos, basicamente Onde a gente forma a residência Ih opa, o velo ali, entra O velo apareceu correndo, velho Aí pronto, tá agachadão Ó, passou correndo aqui em cima Sai daqui velo Manda ameaça pra ele Sai bicho Ó, ele tá ameaçando Vou ameaçar Isso aí Ele tá aqui, velho Ele tá passando aqui em cima Opa, saiu, vamos sair também Vambora, vambora Todo mundo saindo daqui Vou ameaçar o velo Aí, ameaçando ele Aí Ó, o velo tá em posição E que é isso Ele vai querer atacar eu acho Ameaça Aí, tá ameaçando de volta A míssia aqui do nosso lado tá ameaçando também Isso aí Ó, a cachorra tá indo pra lá Acho que assustou Ih, tá indo atrás Nossa, quase pegou o cachorra Nooo, qual pegou? Ali, ali, ali Sai Sai Vai pra lá Aí Ele vai querer pegar nós, galera Ele tá brincando Eu achei que ele era amigo Você era o meu irmão, velo Eu amava você Mentira, eu não amava não Eu te odeio Ih, rapaz, foi lá pra cima agora Tô escutando mordida Eita, nossa Vambora, vambora, vambora Vamos ajudar Correu pra cá Cadê ele? Acho que ele tá tentando morder a míssia Nossa, vai ter ouvido mordida Muita mordida Aqui, ó Ele tá aqui Ele tá tentando pegar a cachorra Sai Sai Vai pra lá Sai daqui Vou morder ele Vai até me ameaçando Sai 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 Sai, Lazar Sai Sai E se ele quisesse Ele conseguia morder a gente Ele tá brincando Isso sim Tá, vamos sair correndo aqui Vamos se alimentar da plantinha Eu tô precisando Agora que eu vi ali, ó Estado crítico Muito crítico Acho que ele tá com medo De atacar a gente Até por causa dos piscitacos Aqui dos outros Aí, olha ele passando aqui, ó Tem coragem, menino Tem coragem Tá, vamos correr pra lá agora Sai correndo em direção Ao ninho Na real Acho até que é uma boa A gente destruir aqui A piscitacosite E migrar pra outro local Tem esse velo aqui Também a gente escutou Carnotaurus Bem no comecinho Quando a gente tava fazendo As residências Então talvez tenha Carnívoros grandes aqui Que serão Maiores problemas Do que o Velociraptor Então acho que é uma boa A gente sair Então vou fazer o seguinte Vamos tomar água Eu procuro mais um Alimento pra gente Ó Ele mandou amizade agora Mandar amizade pra ele Aí, mandei amizade Caraca, velho Esse velhinho aí Tá sinistro Esse cara é bom demais Ali ele Isso aí Ameaça Boa Bota moral Nesse Velociraptor Tem que mostrar pra ele Que a gente não é qualquer coisa Ele tá tomando água Do nosso lado ainda A gente se aproximando Deixa eu olhar aqui Se tá tudo bem Tá tudo bem Ó, vou chegar perto dele, ó Ó Vamos lá Tentar uma amizade Amigo E aí Amigo Isso aí ocorreu Ó, mandou amizade Ó, falei, galera No final das contas Ele não era mal Ó, Misty Tá se aproximando demais Cuidado aí, Misty Cuidado aí Então é muito mais fácil Gostar de alguém Que gosta de você Do que alguém Que não gosta Não entendi esse final Quer dizer Não entendi foi nada Chegando perto dele Ó, que bonitinho Conseguimos fazer Amizade com o Velo Amigo, Velo Amigo Beleza Vamos deitar agora Aí Deitando Ó, o Velo deitou ali também Muito bom Ó Eu acho que ele nem tá com fome Pra falar a verdade Tá perdido, coitado Tá perdido aí, menino Ah, tadinho dele Fiquei com pena agora Tá, vamos utilizar O nosso faro Pra procurar elementos Porque comecei Tirar o nosso faro rex Caraca Tirou o nosso faro rex ali, ó Eita Tá vindo pra cá Corre, corre, corre Corre, corre Corre, galera Corre Deu ruim Deu ruim, galera Deu ruim Eu preciso Eu preciso comer também Urgentemente Tá aqui a estoquinha Corre pra dentro Ali, ele é o tiranossauro Eita Nossa Aqui, vamos correr pra essa Não Vamos correr pra minha Corre pra minha Ali, ele tá agachado Aqui Ouvi-lo Passou correndo Ó, ameacei Já o tiranossauro Caraca, do nada Um rex Ó, tá vindo, tá vindo Entrei Aí, ele passou aqui em cima Ele tá aqui em cima Galera Ó, o velo gritando Nossa, velho Ele tá aqui em cima Ele Ele eliminou alguém Vamos sair Vambora, vamos sair Ó, que zoom Meu Minha nossa Consegui entrar de novo Ele não atacou Ele poderia ter me eliminado Ele tá em volta Outro meado Tá com a toquinha Ele tá aqui em cima Não vai sair Ó, os outros Estão escondidos Na verdade A Misty desapareceu Ele tá correndo ali Eita Nossa, galera E agora Será que eu posso sair já? Tá, ok Vamos sair agora Na cautela Por favor Não esteja aí Bora Cadê? Foi embora Foi embora Ok Caraca, que susto Ó, o velo tá vivo E a Misty também Perfeito Mas tem um Ih, o cachorro já era Foi eliminado Eita Foi devorado Pelo Tiranossauro Rex Not today Olha só Quem está viva Ó, que belezura Eu achei que ela tinha falecido Mas não Saiu da toca bem faceira E já encontrou comida Pra gente Que a gente tava precisando Bom, o Tiranossauro Rex Agora foi embora Eu acho que é uma grande deixa Pra gente destruir os ninhos E fugir Inclusive eu vou fazer isso Só vou comer aqui Na verdade eu vou virar E vou destruir o ninho agora Ó, escutei Uta Ó, de novo Tem Uta pra lá Beleza Tá na hora de migrar Vamos destruir o ninho Só chegar aqui rapidão Correndo Aqui ó Vamos lá Destruir Pronto Destruído Agora a gente volta Come E começa a migrar Vamos dar o fora daqui Catherine Este lugar me dá nojo Eita Depois que a gente Destruiu as toquinhas ali Ou ninho Se preferir Chegaram Carnotauros Um inclusive Passou correndo ali em cima E os Uta Também estão aqui Agora sim Eu acho que Vale a pena a gente ir embora Se já não chega Tirando só no Rex Carnotauro no começo Que a gente escutou Tem esse velhinho aí Que eu não sei se ele é bem amigo ou não Parece que ele é amigo Ficou ali com nós ainda E tal Mas sei lá Mas a gente vai ter que sair daqui Urgentemente Então Vamos começar a migrar já Vambora Mandar amizade Bora Chega de comer seus gulosos Eu vi que vocês estavam comendo antes Vamos migrar Se bem que eu nem sei se A gente vai conseguir sobreviver Numa migração Tem isso Não consegue né Vamos se afastar O mais rápido possível Dos Carnotauros Dos Uta E também do Tiranossauro Rex Eu não sei exatamente Para onde ele foi Acredito eu que ele tenha ido Para lá Porque era onde ele estava Seguindo Antes de ir perseguir a gente Tentar caçar a gente Aí ó Estão vendo todo mundo Migração de Leves Seis horas e meia depois Caraca Giganotossauro Aqui na frente Ih É um problema aqui Para a nossa migração Mas estamos avançando Confiantes É bem por aqui ó Que a gente escutou ele Ih E a miste indo Para o lado direito Boa Certíssima Vamos por aqui Ó O bicho não está para lá Tem que ficar bem Escutei o passo pesado Ó Gritou de novo Ai 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 Corre 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 Cuidado Estou utilizando o faro Vou utilizar também Vamos ver se tem comida Aqui em volta Já estamos começando A precisar Ali ó O Giga Ô louco Véi Corre 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 aqui por cima Estava esconder Ah deu mais um grito Aí pronto Ali ele passando Caraca Ele está correndo Tá aí Não 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 Vai pegar Nossa vai pegar Ai caraca Que susto Eu achei que ia ir para cima Ali da cachorra Ele passou correndo Toda velocidade Voltou 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 Corre Corre Que isso Corre Corre Não tem um velo aqui Tem um velo aqui Olha o bicho ali Olha o bicho Manda amizade para ele Ele está ameaçando O que ele está ameaçando Aí ele fez uma toquinha Vamos entrar na toquinha Olha só Olha só Caraca O que ele está fazendo Estou escutando o velo Estou escutando tudo Aí entrei Beleza Estou aqui ó Olha o velo gritando Olha o xinga pedindo socorro Cara o que está acontecendo Sério O que está acontecendo Lá em cima Aí a missa chegou Beleza Todo mundo sem salvo Vamos ficar aqui Aguardando um pouquinho Deitadão Esperando a coisa Acalmar ali fora Aí depois a gente sai É uma boa ideia Eu acho que já está na hora Da gente sair Vambora Saindo aqui Ok Me afastei Da toquinha Escutei até um velo Aqui para cima O giga também Não está gritando mais Aí ó Maravilha Olha só Conseguimos sobreviver Quem dera Quem dera A gente não fosse Explorador nato Sabendo as peripérsias Da sobrevivência É por isso que a gente está vivo A gente tem habilidade De sobrevivência Galera Aqui é nômade do coração Altas habilidades mesmo Enfim Vamos seguindo para cá Misty já encontrou Uma plantinha Eu acho que se a gente Seguir reto Para cá A gente chega até Nos laguinhos ali Que é perto do pântano Muito bom Eu acho que é isso Né pessoal Bom a gente vai ficando Por aqui então Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar Seu likezão E principalmente Vário sininho Para receber as notificações Para os próximos vídeos E a gente fica Para um próximo episódio Então Valeu Até mais E tchau Será que iremos conseguir Chegar no nosso objetivo E sobreviver Não sei Até mais O giga gritou de novo Eita nossa Eita nossa